Olá, TV Campos Entrevista, nós vamos falar hoje sobre o Merco Movimento, que está na sua 14ª edição, esse congresso internacional, e está aqui conosco falar sobre este evento. Professor Marco Aurélio Figueiredo Costa e o Merco Movimento, eu já acompanhei alguns Merco Movimento e eu acho aquilo um clima de festa, tem muito mais festa, assim, aquele clima do Merco Movimento, eu estou certo ou não, hein, Marco Aurélio? Obrigado por ter vindo, né? Eu acho um clima de festa o Merco Movimento, aquela integração que vocês fazem, aluno, professor, mais o pessoal que entra, como é que vocês organizam-se o Merco Movimento para que seja tão agradável, assim? É agradável de acompanhar, é agradável de ver também, né? Olha, Jair, os espectadores da TV Campos, de fato é uma festa, é uma festa e dá a entender que não obrigatoriamente o conhecimento tem que ser uma coisa chata, monótona, né? E é uma característica da Educação Física, a expansividade, a expressividade, né? Então um curso com professores e estudantes da Educação Física não tinha como ser diferente, né? Muito movimento, troca, muita festa, muita alegria. E um curso sedimentado, né? 14 edições. Desde as primeiras edições ele vem crescendo de respaldo dentro da comunidade da Educação Física, vem gente de fora, enfim. E nas primeiras edições aconteceram aqui no nosso campus da universidade, depois foi deslocado para o centro por uma questão de logística, e esse ano voltando a acontecer aqui no campus da UFSM. O que levou vocês a mudar e se fazer só no campus aqui esse ano? A gente fez uma avaliação e percebeu que muitos dos congressistas não identificavam a organização do curso pelo Centro de Educação Física e pela UFSM. Como era um curso que já estava há alguns anos acontecendo no Clube Dores, existia uma identificação mais com o clube do que com a nossa instituição. Então vamos fazer diferente, vamos fazer um exercício, porque ele cresceu do número de cursos, fazer um exercício e ver se a logística nos permite fazer dentro do campus. Porque com tantos cursos a gente precisa de locais específicos para as partes práticas. Então no primeiro semestre a gente fez um levantamento de todos os salões, anfiteatros, espaços físicos disponíveis, a gente decidiu fazer aqui para dar essa marca de ser um evento produzido pela UFSM, pelo Centro de Educação Física. Essa é a ideia, né? Que os congressistas levem de uma maneira mais incisiva, mais enfática, que é um evento produzido pelo Centro de Educação Física. Vejam, são 27 cursos das áreas mais diferentes. A gente tem agregado profissionais não só da Educação Física, mas da Fisioterapia, da Terapia Ocupacional, da Dança, que hoje é um curso, uma carreira universitária de ensino superior, da Massoterapia, enfim, são várias áreas de conhecimento que vem aqui ou conhecer ou atualizar as suas informações para no dia seguinte estar retomando o seu campo de atuação. Tem mais ou menos noção de quantos participantes terá este ano? Ainda não tem informações porque existe uma programação, né? Até data tal, até data tal, são várias datas que, evidentemente, como todos os cursos, a taxa de inscrição vai aumentando. E a gente tem uma, sempre teve, desde a primeira edição, um número muito grande de inscritos no dia. Ano passado foram quase 150 inscrições feitas no dia, num total de mil inscritos, aproximadamente, que a gente teve ano passado. Então, eu não saberia te dizer o número aproximado. Mas a gente imagina que, certamente, vai atingir o número do ano passado, algo em torno de mil inscritos. E com esse diferencial de ser aqui dentro da universidade, inclusive com possibilidade de alojamento dentro do campus, que é algo que nos falta dentro da universidade, alojamento para eventos, enfim, a gente imagina que vai atingir o número do ano passado. Por que eu digo isso? Porque, dos 27 cursos ofertados, Jair, a gente já tem quatro que estão com as inscrições esgotadas desde a semana passada. E também a gente sabe que tem essa variável da data. Então, como agora é começo de mês, as pessoas se programam e, certamente, vão começar para fazer a inscrição em cima da hora aqui dentro da nossa universidade. E quem é que pode participar do movimento? Vários cursos são convidados, como eu te nomeei alguns, né? De um modo, o que a gente tem visto? Que tem uma participação muito grande de acadêmicos. De educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, dança, nutrição. A grande parte do público do evento, Jair, são acadêmicos, que estão naquela fase de conhecer o próprio curso, saber para onde que vai, se vai para tal perspectiva, para outra perspectiva. Então, todos os acadêmicos de cursos superiores são convidados, áreas afins, evidentemente, e profissionais também. Então, o curso para funcionar o Merco Movimento, ele tem uma rede de apoiadores que se espalha pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os chamados divulgadores, que são aquelas pessoas que vendem a ideia do evento para quem está mais distante. E é evidente que hoje isso é cada vez mais facilitado pelas tecnologias, entrando na página do evento, fc.br.merco.movimento, a gente tem essas informações. Mesmo assim, a gente tem percebido que esse corpo a corpo de cada um dos facilitadores é fundamental para o convencimento. Então, aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, são desafiados, estão convidados para fazê-lo. A partir da sexta-feira passada, as inscrições são apenas no dia do evento, aqui no nosso ginásio didático. A gente nota a programação, que vocês têm essa preocupação, assim, de atingir, ser bem amplo, desde criança até a terceira idade, né? Como é que vocês façam a programação para atingir todas as faixas de idade? Eu tento acompanhar um pouco o mercado de trabalho dessas profissões, que são muito próximas de um campo da saúde. Então, a gente vê no programa Educação Física Escolar, Educação Física de Academia, conceitos novos na área da fisioterapia, com... A gente comenta bastante os cursos novos da área, da grande área chamada funcional, né? Uma dança funcional, uma ginástica funcional, um alongamento funcional, enfim, isso está... está trazendo uma forma nova de exercer. A gente poderia dizer que está bem, digamos, na onda do trabalho, porque existe uma relação muito direta da fisioterapia e da educação física com o mercado de trabalho no sentido de visibilidade de alguns métodos. A gente pode falar, por exemplo, o método Pilates, que é um método que tem quase 100 anos, mas há pouco tempo que ele eclodiu, que ele tornou-se tão visível do ponto de vista de um mercado maior de trabalho. E um evento como esse acaba cumprindo também essa função de divulgar esses novos métodos, né? Então, a educação física, fisioterapia e dança trabalham com todos esses públicos. A gente tem eventos de dança para criança, temos aqui o Santa Maria em Dança, tem eventos específicos para terceira idade, a fisioterapia não é diferente. Então, todo o ciclo de vida merece e deve ser atendido por esses profissionais. Por isso que o curso tem um pouco dessa lógica, né? Como trabalhar com crianças, com jovens, com adultos e com idosos. Para que a gente tenha um leque maior de profissionais demandando o nosso evento. Então, desses cursos que estão esgotados, três deles estão dentro dessa perspectiva de atividades funcionais. Por exemplo, bola suíça funcional, ritmo, força e equilíbrio. Treinamento funcional, pilates funcional. Então, esse adjetivo funcional tem servido bastante para ampliar o campo de atuação dessas profissões. É verdade. Uma coisa que eu estou observando de falar, né? Hoje em dia, as pessoas que, de vez em quando, têm que fazer fisioterapia, geralmente é um serviço que se complementa o outro. Um manda para um, o outro manda para o outro. É o fisioterapeuta que manda para o professor de educação física e o de educação física para a fisioterapia. Existe algum curso específico que pode casar essas duas ciências juntas? Por quê? A gente não consegue mais, hoje, separar as duas. A fisioterapia, a educação física, no tratamento. Como se complementam? E o Merto Movimento oferece isso até. Elas se complementam porque tem uma base conceitual muito próxima que é trabalhar com o movimento ou na educação, na saúde ou na presença de algumas patologias no caso da fisioterapia, embora a fisioterapia também tenha algum tipo de intervenção no sentido de promoção de saúde. Essas interfaces, elas são necessárias. O evento promove isso e as pessoas lá na clínica, no espaço terapêutico também promovem isso. Mas elas são muito representativas de um movimento que a gente percebe hoje no meio acadêmico que é a chamada superespecialização ou a fragmentação do conhecimento. Então hoje a universidade tem aí 103 cursos, possivelmente daqui a uma década tenha 120 cursos, tenha 150 cursos. O que é que significa? O conhecimento humano nunca foi tão grande, absurdamente investigado investigado e fragmentado. Eu não me surpreenderia se daqui a uma década ou duas décadas a fisioterapia se fragmentasse, a educação física se fragmentasse ainda mais, porque faz parte desse movimento que não tem a ver com a educação física, com a fisioterapia, mas com o movimento acadêmico de superespecialização. Isso é representativo pelo número de cursos que as universidades oferecem. Há 100 anos você tinha três carreiras no Brasil, que era Engenharia, Medicina e Direito. Hoje acabamos de citar só a nossa universidade oferece 103 cursos de graduação. Então as interfaces acabam sendo feitas pelo aluno, pelo paciente ou em momentos de congraçamento como é o merco-movimento. É verdade. E vocês também têm preocupação nesse merco-movimento também com a questão das pessoas que têm alguma deficiência. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a programação voltada para esse pessoal? Perfeito. É uma área muito grande de intervenção de várias áreas do conhecimento. Na educação física nós temos um núcleo de educação física adaptada com 20 anos já com financiamento específico do Ministério dos Esportes. É uma área que se desbrava. Eu costumo brincar com os alunos, eu já era assim os alunos mais novos, né? Eu lembro que quando eu era criança, isso há uns 300 anos mais ou menos, a gente não via na rua, nos espaços públicos, deficientes. as famílias que tinham algum parente, um filho deficiente, escondiam. Ficavam confinados. Era vergonha, assim como velhos. Velhos eram, faziam parte da decoração da sala entre a televisão e o abajur. Hoje, os velhos, que é minha era de estudo, e os deficientes estão aí, adquiriram o que academicamente a gente chama de visibilidade. Os atletas paraolímpicos estão mostrando que a deficiência faz parte de um tipo de vida, de um estilo de vida, e que eles têm que ir além da deficiência e provam, não só para os velhos, mas para os que não são deficientes, que a gente não pode parar na deficiência. Os atletas paraolímpicos estão provando isso, que o mundo é cada vez mais o mundo dos diferentes. Então, existem arranjos sociais que permitem a presença dos diferentes. Aí, o evento não pode ficar de fora, qualificando pessoas para esse mundo que é o mundo do diferente. quando a gente forma profissionais de educação física ou de fisioterapia, é para que ele trabalhe com todo o ciclo de vida e com as pessoas que são deficientes, não são deficientes, que têm diferentes opções de gênero, e hoje isso é cada vez ainda bem, cada vez mais aceito dentro da nossa sociedade, a pluralidade de diferentes tipos de vida. Deficiente ou não, jovem ou não, velho ou não, heterossexual, homossexual, de diferentes etnias. A sociedade brasileira tem se constituído como uma sociedade cada vez mais plural. E o evento tenta olhar um pouco para isso, como formar profissionais com a sociedade brasileira que muda. E ilustrando uma coisa, recentemente mesmo em Porto Alegre, a Olimpíada do pessoal terceira idade. E a nossa universidade nesse aspecto do salento no Brasil inteiro, foi uma das primeiras universidades, principalmente o curso que a gente fez, a nossa primeira universidade, o primeiro curso que se interessou, que se preocupou com essa questão da terceira idade. E o mero movimento tem uma participação intensa, 29 anos já. 29 anos do núcleo de terceira idade. A competição mástra de atletismo que teve na Sujipo foi interessantíssima. Mostra um pouco isso, aquela coisa de tu imaginar que a tua vida acabava porque tu era deficiente, não existe mais. Ou a tua vida acaba porque tu chegou na terceira idade, não. Independente de algumas características tuas, tu pode continuar vivendo. Isso é muito bom, né? E a feira, você tem uma feira de materiais esportivos que além disso é uma coisa bem curiosa o material que apresenta. Como é que vai ser essa feira e vai ser aonde? Vai ser no nosso ginásio didático. É uma feira que traz material esportivo no sentido geral, né? Então tem material acadêmico, tem muitos livros, a feira de livros didáticos é um espetáculo também com novidades. E a feira de material esportivo chama muita gente, não só os congressistas, né? A gente escuta pela cidade, tem muitas moças, muitas acadêmicas que vêm no evento para comprar material para a prática esportiva. Isso é uma tradição já do Merck, os expositores são colaboradores indispensáveis para o sucesso do evento. Tomara que se repita, esse ano a feira acontece no nosso ginásio didático número um, onde tem a quadra de Andebol que é mais reconhecida pela comunidade. Falei nisso que a coisa era festa, mas também vocês fazem apresentações artísticas também para o pessoal descontrair bastante. Tem apresentação artística que tem apresentação de trabalho, que é uma tradição muito longa, né? Esse ano sob coordenação da professora Luciane Sanchotene, Tio Pari, existe apresentação de trabalhos feitos em duas grandes linhas de submissão e tem também a parte festiva como em qualquer congresso, tem apresentações de duplas sertanejas, de bandas sertanejas, de quadrilhas sertanejas, tem tudo, todos os gostos, todas as quantidades sertanejas possíveis que é o ritmo que está aí, que faz parte do interesse dos acadêmicos, está bem contemplado dentro do evento e a gente espera que colabore, que confraternize com o ritmo que eles acham mais interessante. Tu falou a respeito das pessoas que vão procurar os produtos nas feiras, geralmente a preocupação é muito mais com a estética, muitas vezes. como é que vocês alinham essa coisa da questão da estética que a pessoa quer, ela deve ser bonita, vai fazer educação física e a questão também da saúde, como é que alia esses dois aspectos? É uma pergunta sociológica, dá uma tese de doutorado mais ou menos. São campos que fazem parte da educação física, educação e a saúde. Não obrigatoriamente são campos excludentes, acho que eles se somam. A gente vive numa sociedade que prega o belo, o jovem e o saudável, isso é indiscutível, esse modelo de juventude, beleza e saúde está aí. Eu diria que o problema não está no modelo, o problema está no exagero, quando tu sai do famoso adagio grego que dizia, de tudo com moderação. Eu não vejo mal nenhuma pessoa ir para uma academia para ter um corpo mais bonito. Não vejo mal nenhuma pessoa vir para uma feira para as meninas comprarem um tênis, uma roupa que deixe elas mais interessantes e mais bonitas. Eu não vejo problema nenhum. Evidente, todo mundo discorda quando isso vira aquela obsessão, quando os meninos vão para a academia e só conseguem falar de suplemento alimentar e vão sete dias por semana na academia para ficar cada vez mais musculosos. A gente não está falando de saúde nem de estética, está falando de um exagero. Em qualquer área do conhecimento me parece que isso é um equívoco. Isso tem que ser pensado com outras dimensões da vida humana. Mas é um desafio interessante, uma boa tese de doutorado para quem estiver acompanhando e quiser desenvolver. Eu fui para te provocar mesmo a pergunta. Eu fui para te provocar mesmo, porque eu ouvi essas pessoas e tu foi exatamente naquele ponto, porque há um exagero inclusive até dos medicamentos, alimentação, que as pessoas usam por aí, confunde as coisas. Mas que é bom ver as pessoas bonitas, é maravilhoso. É um ideal grego, um ideal de cidade, de paideia, de que as pessoas sejam bonitas e interessantes. Só bonita, agora está muito na onda a discussão de uma moça que ficou bonitinha porque tomava suplemento alimentar e teve problema no fígado, uma pessoa da televisão, enfim, aí se discute isso, o problema está no suplemento alimentar? Não, o problema estava no exagero e no descontrole do uso que ela fez do suplemento alimentar. Então, esse que é o famoso meio termo que os gregos nos ensinaram, nem é fruto da ciência moderna, os gregos diziam de tudo com moderação. Quando eu falo com os idosos, eu digo, olha, quer tomar um vinho? Toma lá uma taça, duas taças, não precisa tomar o barril inteiro. Quer comer uma carne gorda? Come uma costela gorda, não precisa comer o boi inteiro. Faz aquilo que te dá prazer, porque o prazer e a felicidade são componentes de um conceito de saúde. Ninguém tem uma boa saúde só com privações, não faço isso porque aquilo, não faço aquilo, não posso, não posso. Isso é um tipo de regime religioso que não é saudável, mas o bom senso, o meio termo, o caminho do meio, como dizem os orientais, é fundamental pra gente manter saúde, que pode conter, inclusive, elementos estéticos. É a questão do excesso, as pessoas têm que saber até onde vai seu limite, a sua alternidade. Vocês também têm a questão lúdica com relação às crianças pra saber o que é. Tem crianças que odeiam educação física e tem outros que adoram. Depende da maneira que vocês conseguem. Essa questão lúdica, fazer com que as crianças também se interesse e não perca o interesse pra educação física e vai ser útil para o futuro e, quiçá, pra nação. E hoje tem uma tensão muito forte com as tecnologias novas, as TI, as tecnologias da informação são tão atrativas quanto uma prática de exercício, que até pouco tempo não era. Educação física pra crianças, eu vejo pela minha filha de 10 anos, a educação física representava esse espaço lúdico, como tu dissesse. Hoje as tecnologias têm também isso, as crianças estão no controle da ação, elas estão trabalhando em rede e elas controlam quando elas entram e quando elas saem. Então tem um atrativo tecnológico muito grande que pode fazer com que as novas gerações não se desenvolvam fisicamente, corporalmente. Isso é algo que tem preocupado. Isso aliado com questões de segurança, né? Hoje as famílias que nos acompanham certamente vão pensar isso. Olha, como é que eu vou deixar meus filhos ir brincar na rua como nós brincavamos se hoje tem toda uma questão de segurança, de preocupação? É melhor eu deixar em casa com tecnologia do que estar na rua sabe lá com quem, né? É uma discussão muito grande. Como é que se sustenta o Merco Movimento? Ele se sustenta com as taxas de inscrição dos congressistas e os parceiros, os parceiros que são essas que a gente comentava, a venda de material esportivo, das livrarias, que colaboram também com a organização do evento, que é fundamental. Sem esses parceiros e sem a taxa de inscrição, o evento não existiria, já teria encerrado as portas por muito mais tempo, né? São parcerias que deram certo, tanto que quando se encerra um evento e se planeja o outro, é unânime o desejo dos parceiros voltarem a trabalhar com a gente. Só explicar, pessoal, quais são os locais do campo que o pessoal vai encontrar o Merco Movimento? Geograficamente falando, é depois da ponte para facilitar a compreensão, da ponte para cá, da ponte do RU, para os nossos parceiros da TV Campus, o Centro de Artes e Letras, o Auditório do CCR, Sala Multiuso aqui no lado da Reitoria, Sala 218, enfim, todas as dependências, as grandes salas que a gente tem na Universidade e que se localizam na Avenida Roraima depois da ponte do RU. Então, o Auditório do Caixa Preta, Auditório do CCR, Sala Multiuso, as nossas dependências da Educação Física, do Centro de Eventos. São espaços muito variados e a gente imagina também ver que, contando aí com a parceria de São Pedro, que a gente tem um fim de semana aprazível para as pessoas verem como o campus também é bonito. Evidente que fazendo o evento no centro tinha aquele chamariz do centro, das possibilidades, do comércio, enfim, mas a gente aposta nessa, no caráter aprazível ou do campus tão lindamente decorado e mantido para que as pessoas tenham um ambiente mais de descontração aqui dentro da UFSM. E se no Congresso Internacional, como é que está a questão dos palestrantes e os participantes que vêm de outros países? Isso tem crescido bastante. A gente tem pessoas que vêm já de uma longa tradição trazer sua contribuição, professores do Uruguai, professores da Argentina. Nessa perspectiva de integração, há um tempo atrás se falava muito mais de Mercosul, hoje se fala um pouco menos, mas o evento tem mantido muito essa tradição de trazer pessoas de fora e que acabam funcionando também como irradiadores da ideia do evento, trazendo acadêmicos de suas instituições. Posso estar especificamente no caso do professor Raul Horda, que está aqui com a gente desde a primeira edição, professor que trabalha em Uruguai, trabalha na cidade de Montevidéu, trabalha com um curso de terceira idade, é um longo parceiro e que acaba também divulgando o nosso evento no nosso país vizinho, nosso país irmão. E como é que vai ser a confraternização? Esse é o grande momento? Estão programadas várias festividades. Nós temos dia 14, que é já na quinta-feira Day Banda, que é um quarteto sertanejo, não é dupla sertanejo. Depois, no dia 15, Tudo de Bom, que é um grupo famoso aqui da cidade, um grupo de pagode muito conhecido. Depois, no dia 16, o DJ Sandro, certo? E vão ter confraternizações com outras duplas, né? João Vítor e Márcio, o DJ Douglas Bittencourt, tudo isso na noite, porque os cursos terminam em 10 horas, 10h15, 10h30, então o pessoal pode ficar aqui pelo campus, aproveitando que vai ter muita descontração para quem tiver fim. E a gurizada tem um gás que é um absurdo, né? Passam o dia inteiro de curso e de noite vão para a confraternização e no dia seguinte estão apostos de novo, né? Que bom, né? Eles praticam esportes. Acho que é a vantagem. Saúde. Marco Aurélio, já sucesso para vocês, então, 14 de sete de novembro, está aí o convite, pessoal, Mércio Movimento. 14º Mércio Movimento, quem ainda não se inscreveu, venha fazer no dia as suas inscrições e confraternizar, como disse o nosso âncora aqui no começo da entrevista, e além de confraternizar, aprender, conhecer para ter uma atuação cada vez mais comprometida. E a gente, vale a pena. A gente acompanha o Mércio Movimento há muito tempo, sabe que aquilo lá é uma coisa bastante interessante, chega a ser até fantástica alguma coisa, enquanto o Mércio Movimento. E também o clima em si que as pessoas proporcionam, que torna-se um dos movimentos mais alegres da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, TV Campus Intervista fica por aqui, você pode rever este programa no Sagrado Programação, nos horários alternativos e também no YouTube. Obrigado a atenção e até a próxima. e aí e aí e aí e aí